E aí galera, tudo beleza? Um abraço ao Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou com esses dois smartphones aqui, em específico o Redmi Note 7 Que tá todo mundo comprando, vendendo que nem água, tá todo mundo comemorando Que eu comprei um super smartphone da Xiaomi Mas mano, eu encontrei um problema nesse smartphone Que provavelmente vão fazer vocês pensarem duas vezes antes de comprar Então antes de mais nada, já deixa o like aí pra fortalecer Pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo pra mais pessoas visualizarem Então vamos lá pra mostrar esse probleminha Ok pessoal, então vamos lá Mais recentemente eu publiquei um Stories, né? Aleatoriamente, né? E daí percebi um problemão, né? Sem querer, querendo descobrir um problema no Redmi Note 7 Na verdade, no microfone do Redmi Note 7 Diversas vezes aqui no canal eu já falei sobre os problemas nos microfones dos aparelhos da Xiaomi Eles não são os melhores smartphones pra fazer Stories Pra captação de áudio, fazer gravação de vídeo e de áudio e imagem Não são os melhores Então eu tava tocando aqui uma música no meu escritório, né? Que tem uma caixa de som ali embaixo Que eu coloquei no último volume que tava tocando uma música aqui Que eu tava meio que, uma música bem dançante Daí eu por acaso gravei, né? O áudio Mano, percebi o áudio estourando depois da gravação de vídeo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pra vocês verem, por si só, qual é este problema Olha só como fica o áudio Peraí, aqui é o meu escritório Eu tava dançando essa música Tá vendo? Tava fazendo uma coisa doida lá Foi esse vídeo, ó Gravado com o Moto G7 Plus Como vocês podem ver Beleza, né? Vai mudar daqui a pouco Agora com o Redmi Note 7 Olha como tá estourando Ficou uma bagaça o áudio, né? Pois é E foi basicamente isso, pessoal Pois bem, pessoal Então vocês viram aí Que ficou distorcendo totalmente o áudio Através do Redmi Note 7 Esses stories, inclusive, eu gravei diretamente do Instagram Mas também fiz um teste gravando fora E deu a mesma merda Distorcendo os graves totalmente Só coloquei o Moto G7 Plus aqui do lado Pra mostrar a vocês Que no Moto G7 Plus Se saiu muito bem Beleza Fiz até uma gravação também no Moto One Vision Também pra ver se distorcia os graves E detalhe Eu não coloquei o volume da caixa de som No último volume Eu tava em 80% aproximadamente Então vocês viram, né? Que em situações que você vai precisar pra gravar shows Tá no paredão, sabe? Vai gravar vídeos Ou coisa do tipo Provavelmente vai acontecer isso Então já fiquem atentos E não é só esse smartphone A maioria dos smartphones da Xiaomi Esses intermediários Não tem um microfone bom pra stories Não tem mesmo E isso é um aviso que eu tô dando pra vocês Vocês podem pegar comentário de outras pessoas Que já compraram esse smartphone Ou outros modelos da Xiaomi Que são intermediários Como, por exemplo, o Mi A2 O Redmi Note 6 Esses não tem microfones bons Pra captação de áudio Vai por mim Eu tô falando Você pode fazer o teste aí Antes de comprar Se você conseguir fazer o teste Com algum smartphone do seu colega aí Faça esse teste Antes de comprar o smartphone Então Isso aqui tá servindo como utilidade pública Pra depois você não ficar reclamando Ah, me decepcionei com isso Me decepcionei com aquilo E eu já comentei várias vezes aqui no meu canal Que os smartphones da Xiaomi Não são bons pra stories Nem mesmo na captação de imagem Quanto na captação de áudio Assim, deixa eu falar alguma coisa aqui pra vocês Toda vez que a gente fala mal de algum smartphone Tenta alertar a galera Sobre algum problema de algum smartphone Especialmente hoje Quando você vai falar mal da Xiaomi A galera não gosta Ah, porque a Xiaomi Tem o melhor custo-benefício A Xiaomi eu recomendo É top É isso, é aquilo Você não sabe testar o aparelho direito Tem sempre uma galerinha Tentando criticar Desfazendo o trabalho das pessoas Eu tô aqui apenas tentando alertar a galera Sobre possíveis problemas Pra galera depois de nos decepcionar Depois da compra Às vezes você vai comprar um smartphone Com foco Ah, eu quero um smartphone Porque eu preciso fazer gravação de vídeo Eu sou músico Eu sou isso Então eu preciso alertar a galera Eu me sinto na obrigação de falar a verdade Se eu tenho que falar bem do aparelho Eu recomendo a compra Eu recomendo Se é pra falar mal Eu também falo mal Doa a quem doei Atualmente eu não sei se tem uma solução pra isso Mas o que? Você só vai conseguir gravar áudio Se ele não estiver tão alto assim Porque tem um certo limite E em alguns momentos pode estourar os graves Então a solução mais rápida Que mais lógica no momento É não gravar vídeos dessa forma Ok? Tem que estar com o volume bem baixinho lá Pra não ficar chiada E é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau